Normalmente as manhãs são mais adequadas para surfar que outros horários do dia? Essa é uma pergunta bem interessante e de certa forma um pouco de mito também de pensar que todas as manhãs cedo vai ser a melhor hora do surf. Eu já acabo dizendo aqui que não, na verdade isso não é uma regra. Normalmente, dá para a gente pensar que normalmente, se for pensar de forma geral, o cara que fez a pergunta começando com normalmente, normalmente sim, geralmente as manhãs são mais interessantes por conta desse efeito que eu falei mais cedo da beleza de terral. Geralmente pelas manhãs o vento está mais brando, tem mais chance de ser um vento terral, mas quando a gente pensa em outros elementos da natureza como a maré, pode ser que pela manhã é que tenha uma maré cheia, por exemplo, estragando o surf e aí ao longo do final da manhã ela vai secando e o surf for ficando bom. Bom, pode acontecer isso, a gente sabe que pelos outros vídeos que a gente viu que a maré não é estática, ela está sempre se movimentando, ela não é cheia sempre no mesmo horário ao longo dos dias, então nem sempre no começo da manhã vai ser o melhor horário, nem sempre no final da manhã vai ser o melhor horário, nem sempre amanhã vai ter vento terral, pode ser que está um vento maral soprando pela manhã, no meio do dia pare o vento e a tarde vira terral. Então não tem como a gente definir uma regra se normalmente pelas manhãs o surf é melhor ou não. Eu tendo a dizer que as manhãs são mais interessantes, porque você tem mais ventos favoráveis e menos vento maral pela manhã, isso é uma regra geral dos oceanos, mas muita coisa pode acontecer e você pode ter um vento maral pela manhã e um vento terral à tarde. Então não assuma essa questão de surfar de manhã ou surfar cedo como uma regra universal para pegar mar clássico, porque nem sempre vai ser assim. Eventualmente você vai encontrar o mar clássico à tarde. Quantos final de tarde, né galera? A gente não faz aí um mar épico, né? Eventualmente ao longo do dia o mar não esteve bom e aí no meio da tarde quando para aquele vento, a maré dá uma acertada e simplesmente o mar começa a ficar excepcional. Quantas vezes, né? Quem pega onda há anos aí vai concordar comigo que quantas e quantas vezes o surf não foi mais interessante no final do dia ou no meio da tarde. Então não dá para assumir como regra. Tem que ser analisado o contexto como um todo. Você tem que analisar vento, maré, onda, bancada. Como é que estava a condição ontem? Como é que está hoje? Então é o conhecimento de todos esses elementos que eu passo aqui que vão te dar as bases para poder entender se amanhã, por exemplo, eu vou surfar de amanhã, vou surfar no final da manhã, vou surfar no começo da tarde, no final da tarde. Então é conhecendo tudo isso que a gente tem mais bases para poder tomar melhores decisões, para poder encontrar aquele mar clássico. Eu diria que nem sempre a gente acerta. A natureza não se deixa prever com 100% de exatidão, obviamente, mas dá para a gente reduzir significativamente a sorte e botar muito mais critério, capacidade, objetividade, assertividade na hora de buscar pelo mar clássico. Respondendo essa pergunta, então, não leve em consideração que só pela manhã o mar vai estar clássico, vai estar bom, avalie o contexto, porque você pode encontrar a melhor onda do dia na parte da tarde. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.